Que é uma coisa muito séria que tá... não, mas é sério, agora é sério, gente. Que tá acontecendo e que eu acho que o público deve saber. É uma denúncia, sabe, que eu quero fazer, porque eu acho uma situação muito injusta com uma pessoa que está doente, né, ou tá com câncer, tá passando por cirurgia, tá fazendo tratamento e não tem onde morar, porque irmãs colocaram pra fora do apartamento. E é a filha da Marina Miranda, é a Silvia Miranda. A situação dela é muito complicada, é muito delicada. Essa menina já ficou na rua, mesmo doente, mesmo às vésperas de cirurgia, não é? Já ficou sem comer, porque não tinha mesmo de onde arrumar dinheiro. Começou a trabalhar como camelô, ela que é formada até em cinema e fala várias línguas, pra vocês terem uma ideia. E a Marina Miranda, ela tá muito velhinha, ela não manda mais em nada, não é? Quer dizer, essa situação toda foi provocada, expulsaram a menina de casa, deixaram, sei lá, por quais motivos, mas não interessa, porque se a pessoa está nessa condição, você tem que ter um mínimo de humanidade e levá-la pra casa, pra ela ter um teto fixo pra morar, estabilidade pra poder se tratar, porque o que ela tem não é brincadeira. É uma cirurgia atrás da outra e o tratamento é muito delicado. E ela fica, claro, como todo mundo que passa por quimioterapia, que passa por cirurgia, você não tem energia pra nada. Não dá mais nem pra ir pra rua pra trabalhar como camelô. Então você fica jogada pras traças. É justo isso? É justo separar a mãe e filha? Separar a Marina da filha? Deixar uma filha que ela criou com tanto carinho, né? E que sempre foi companheira dela na rua e doente? Se ainda estivesse no auge das forças, se pudesse batalhar pelo próprio sustento, se pudesse denunciar tudo, ok, mas não é essa a situação. A coisa é muito séria, é muito delicada e ninguém está fazendo absolutamente nada. Tanto que a própria Sil diz que vai contar no Instagram tudo o que está acontecendo. Quer dizer, ninguém toma nenhuma providência, está falando de família, não está falando de mais ninguém. Ninguém faz nada por ela, ela está jogada. Exatamente, olha ela aí com a nossa reportagem. Então se a situação está nesse pé, é alguém que se mexa, que tem um mínimo de humanidade, que leve essa menina de volta pra casa. Pelo menos enquanto ela estiver em tratamento. E deixa ela perto da mãe, que faz a maior falta pra ela, gente. Isso que está acontecendo é uma monstruosidade. Não dá pra ficar calado. E ela diz, num momento já, né, onde todos os limites foram ultrapassados, que ela vai começar a contar tudo. Tudo o que tem nos bastidores dessa história, através do Instagram dela. Então, vão lá, vejam o que foi, quem puder fazer alguma coisa por ela, que faça. Ela sabe que com a gente ela sempre pode contar, realmente, né? Mas é uma pena. O pessoal que sempre gostou e respeita Marina Miranda como grande nome do humor, estrela não só do humor, como atriz pra qualquer papel que ela sempre fez, né? Imagina, velhinha, nessa situação, porque ela também é muito frágil em termos de saúde, ter que conviver com uma história tão triste quanto essa. Então, faça amor, gente. Alguma coisa tem que ser feita. Senão, essa menina vai morrer por abandono. É isso que vai acontecer. Minguando, né? Minguando, minguando, porque tudo que ela pode fazer, falar, pedir pra todo mundo, ela já pediu ajuda, né? E assim que ela tá conseguindo sobreviver, então como é que pode? Essa reportagem foi feita pela gente. Eu lembro no dia dessa reportagem. Lembra disso? Já faz muito tempo, né? Com a Júlia, né? Mas aí tava tudo bem. Até aí, ela não tinha sido mandada embora de casa. Ela tava numa situação, não tava, porque ela já tava como cabelou, lembra? Mas ela já não tinha mais casa pra morar. Ela não tinha mais casa pra morar. Olha, é o cúmulo. Ela não tinha. Ela tava morando com uma amiga, mora com outra, depois vai pro olho da rua. Entendeu? É muito complicado, gente. É muito complicado, gente. Que isso, agora? A gente vive num país onde a maioria, né? Infelizmente, da nossa população sofre com esse problema de moradia, né? Mas eu acho que é o cúmulo da... é quando já não tem... é... não é quando não tem. Eu acho que mexe com a dignidade. Sabe o que é uma pessoa? Porque é digno você ter o seu dedo, sabe? Claro, gente. É um bem maior que a gente pode ter na vida. Você tem uma família que cuide de você. Porque teve um dia no inverno passado que essa menina fazendo quimioterapia, saindo de hospital pra hospital, porque tudo é hospital público, é claro, ela não tem como fazer um outro tipo de tratamento mais regular que possa ter uma assistência contínua mesmo. Tem que esperar dois meses, três vezes pra uma consulta, um ano pra uma cirurgia. É assim a situação. No inverno passado, tava numa chuva, passando fome, sem ter um teto, sem ter onde ficar. Então, como é que é? É tão desumano isso, gente, que custa acreditar que esteja acontecendo dessa maneira. Mas está. Mas está. Então, cadê a família? Cadê irmão, irmãs? Eu não sei, mas a gente gostaria muito de saber. Porque o que está acontecendo é um absurdo. Olha ela aí. É uma menina estudada, é uma menina que tem toda uma educação, que ela poderia estar trabalhando num ótimo serviço, ganhando até um salário bem razoável, mas não se tem emprego. Ainda nesse país, muita gente com diploma, com tudo. Ela é muito preparada. Ela não tem um trabalho e com isso ela não tinha como se sustentar. E aí veio a doença e ferra tudo de vez. Ela é qualificada e não tem oportunidade. E não tem oportunidade. E agora ela está doente, muito doente. Ela é muito nova, né? Pra tudo isso, realmente. Eu lembro dessa reportagem. Lembro dessa reportagem. E veio a gente dessa reportagem dessa época, que ela tinha um colchão, morava de favor, numa casa do movimento. Era isso? Sim, exatamente. Exatamente. Ela tinha só um colchão. Uma filha de uma grande, grande atriz como Marina Miranda. É isso, né? E qualquer pessoa que fosse. Não precisava nem ser filha de artista famoso nenhum. E que poderia também a Marina Miranda, agora, com a idade que ela tem, ter tido um contrato vitalício. Ter tido alguma coisa que realmente pudesse cuidar dela. Foi uma outra história triste essa, né?